Olha, eu sei que a vontade que você tem é de acertar sempre. É de se apresentar para o mundo, para as pessoas que te cercam, sempre bonito, sempre legal. E nessa tentativa a gente disfarça, a gente finge, a gente mente, acaba mentindo até para a gente mesmo sobre quem a gente é. Mas deixa eu te contar uma coisa, dentro de você residem coisas boas e coisas ruins, sentimentos bons e sentimentos ruins, momentos que você está bem e momentos que você não está tão bem assim. Viu só, nem todo dia é dia bom. Esse mesmo mar que hoje invadiu toda hora, não tem hora, deve ver quem não tem hora, não tem hora. Esse mesmo mar que hoje está cheio de tronco, de galho de árvore no meio do caminho, é aquele de dias atrás onde estava a coisa mais linda do mundo. Esse lugar aqui que é super seguro de entrar, hoje está cheio de bandeira vermelha e as bandeiras vermelhas estão uns 10 metros para dentro porque a água invadiu. Hoje não está legal, hoje não está bonito, hoje não está prazeroso de ver. Desse mesmo jeito, somos eu e você, não é todo dia que a gente está bom, não é todo dia que a gente está legal, não é todo dia. Olha só, eu quase estou perdendo meu chinelo aqui porque a água está vindo do lugar mais sempre tem, daqui a pouco vai bater no barranco. Nem todo dia é um dia legal, assim somos eu e você. Habita em nós luz e trevas, habitem em nós qualidades, mas habitem em nós também defeitos. E nos dias que esse defeito fica mais evidente, nos dias que o nosso lado nem tão bonito fica mais evidente, é dia de refletir, é dia de ficar quietinho, de sossegar, de esperar passar. Porque essa maré feia, essa água turbulenta, essa areia que não teve achando o passear, daqui a pouco passa. E sabe o que sobra? Sobra aquilo que a gente é. Nós somos isso. Você está mebuloso, está feio agora, está passando por dificuldades, você não é isso. Para isso no teu coração, vamos começar o dia desse jeito, entendendo que nós temos um pouquinho de tudo dentro de nós. Somos um pouquinho de tudo. E isso não pode nos fazer desacreditar de quem nós somos, no que diz respeito às coisas boas e às coisas positivas. Fechado? Pensa nisso com carinho. Beijo. Até. Tchau.